Música 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 Aaaaaaah Curete minha filha, sai da rua vai ser atropelada é por um carro menina Eu só vim aqui pedir pra você olhar o comentário fixado, olha lá vai Sou o melhor locardi do game Ô, Baby Shark, tem um cara que tava disputando o Alucard contigo. Ele pegou o Alucard, ele foi fazer a jungle. O Lord, a Turtle tava no bot. O cara veio gankar o top, morreu no top. Tem gente disputando contigo, Baby Shark. Daqui a pouquinho o Rogerim vai vir aqui, tipo... Como é que eu tô tomando tanto dano no auto-ataque dessa nana? Ai, Lobo Mau, tá tomando senzão no auto-ataque, Lobo Mau? Critei, hein? Eu critei, hein? Vou tomar gank aqui, galera. Deixa eu dar uma recuada aqui que eu vou... Vou tomar gank aqui. Grandia fazendo blue sozinho, tadinho. Se virando como dá. Meio abarra já no Rogerim, hein? Mano, olha a velocidade de atacar com o Roger. Ô, 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 Granger, você tá maluco não, irmão? O que você tá fazendo aqui? Pra me impedir de pegar level 4, pô? Eu vou explodir os caras aqui no auto-ataque? Não dá recalho não. Eu vou ficar aqui. Tá, beleza. Mas e aí, Kufra? Deixa eu ver aqui. O que que eu vou fazer, galera? O que que eu faço aqui de first item, mano? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. E aí? Seco no novo winner, ye! Turtle resurrecting soon! Anime missing! An anime has been slain! Vem Só vem Famoso o quê? Dó, ré, mi, fa, soladinho Ah, pode crer, né, galera Vou fazer a fúria do guerreiro Pode crer, boa, 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 brigadão Vou lançar a fúria do guerreiro Depois da fúria do guerreiro eu já lanço Eu já lanço a attack speed De repente, eu não sei se eu vou precisar fazer Vou precisar fazer uma Caçadora Mas não é mais importante agora, não Fica a farmar, Roger A farmar aí Farma aí, Roger Farma, Roger Farma Não tem como entrar aí não, Tancão Olha onde eu tô, mano Já comi todo tipo de cogumelo dessa floresta Eu posso até quicar ele pra aí Bora, Kagura Faz a play, Kagura Esqueceram o bote Olha lá, putadinho Sofrido Nosso jungle morrendo lá, mano Ainda bem que tem eu já descer Agora eu vou fazer attack speed aqui Você vai chorar por dano, né, Roger Vou morrer pro Kufra Se eu tiver que morrer pra alguém Que seja pro Kufra Vou morrer pro Roger não Pro Roger não Cadê o tanque? Pô, o tanque tava morto ali Porque o tanque ficou meia hora ali Tentando te salvar Mano, o tanque ficou tentando ajudar o cara ali mesmo O tanque fez a boa, mano Ó, já tô dando 600 de auto-ataque aqui, hein, galera Cara, pior que eu tô sem passiva Não posso nem brincar muito, né Esqueci Ah, o cara foi morrer pro Roger, mano Por que que ele me arrumou? Eu vou ter que fazer roubo de vida, hein, galera Vem, Rogerão Pule em mim, Rogerão Vem, Rogerão Vem Mano, o Granger não consegue matar Ele vai morrer pro Roger, ó Fica vendo que ele vai morrer pro Roger Dano híbrido Nada de dano híbrido, galera Aqui vai ser full AD É full AD É que esse Granger é batatinha A gente vai perder o game por causa do maluco, saca Não tem o que fazer, não Boa Pelo menos a Kagura matou, mano Hummm Confrontão, confrontão, galera Confrontão, né Depois sete mares Primeiro confrontão Olha, eu vou fazer o blue desse maluco, na moral Ó o crítico, ó o crítico, ó o crítico, ó Só critão Pra que que você quer buffzinho, amigo? Fala pra mim Pra que que você quer buffzinho? Juntar lá com os caras pra brigar Aproveitar que minha passivinha voltou Eu vou atrás Eu vou atrás da kill Quem falou que eu não vou atrás da kill? Hum, Kagura Boa Boa e não boa, né Quem falou que eu não vou atrás da kill? Muito ruim, hein Vou virar main Vou virar main e não na D Lapo, lapo, lapo Não seja burro Depois tu chora que não tem tanque contigo, né Ele voltou safe O Granger não tem uma kill Cara, pior que kill, né Nem nada O maluco não consegue estar em nenhum objetivo, saca Eu vou ficar brava se você me hutucar de novo Ainda vou fazer o Granger perder o head dele, mano Porque eu vou estartar o blue dele aqui na maior Então se vira aí, irmão Já sei o que eu vou fazer, cara Pegar o blue Com o frontão tá na mão É a Lorde, hein, galera Dava pra fazer o Lorde, hein Deixa aqui na cantola Eita, Kagura Bora, Kagura Vamos levar o Minis de Kagura Não, vai dar porque o Roger vai vir por aqui, ó Galera, o que eu faço agora? Fala pra mim O que eu vou fazer agora, cara? Sete mares? Eu lanço sete mares aqui? Calma aí, cara Como foi, mano? Agora que eu perdi a passiva, eu me utupei pra casa Eu lanço sete mares aqui, galera Ai Que isso? 4k da Nana Olha o Grange, cara Olha o Grange, olha o Grange Olha o critão daqui Olha o crítico subindo Eu não sei se esse confronto foi a melhor das escolhas não Mas tá safe É bom o life chillzinho O Kufra tá aqui, mas ele já tá com medo de mim Vai tomar 4k de novo Me deixa, Lord Mano, olha o quanto eu tô dando de auto-ataque nesse maluco, mano Ah, galera, desculpa Mas assim, eu quero segurar o Lord Vai aonde? Vai aonde? Vai aonde? Olha esse dano Meu pai amado Galera Olha esse dano E olha esse Grange Olha Nana the Care é muito bom, mano Deu pro pai que é a do pai Roubaram a minha kill Mítico solo não é fácil Não é fácil não, galera Olha só isso aqui, mano O maluco tá 1 barra 6 Horroroso Atrapalha o farm não, Kagura Eu sou o top farm? Eu sou o top farm do time Benedita tá aqui O ruim é porque deve ter um Kufra aqui também, saca? Ah, ali Onde ela tá, ó Não tem nem como chegar mais lá, não, galera Mas olha o dano que o Kufra tomou Sempre soube que no futuro o Nana DC ia ser meta O Bax já tá jogando demais, galera Ah, pena que ele sozinho não consegue fazer nada, saca Amor, olha isso aqui batendo, gente Quando eu fechar a escarlate Não vou morrer mais, não Vou fazer meu head lá Deixa o Grange se matar Fechei a escarlate, hein, galera Escarlate tá na mão, hein Será que eu sou o Loulard? A vida não desce, hein A vidinha não desce, hein Olha o dano que esse maluco tomou Ah, que eu tô tomando meia barra do, do, do Tá, agora deixa eu ir pra casa Dá um recauzão Fazer meu blue Enquanto o Grange brinca de se matar lá Mano, olha essa nana de carry, mano Eu tenho que fazer defesa, gente Eu vou ter que fazer uma defesinha Cara, eu tô quase vendendo um confronto pra fechar outro item Abre um oito aí, ô Grange Faz pelo menos uma Vocês não pegam não, hein Meu Deus O dano que eu já tomei desse maluco, mano Eu ia tentar flashar pro lado de cá pra fugir dele Mas não deu, galera Cara, não deu 1 barra 7, cara 1 barra 7 Ah, cara Ele iniciou bem Pô, o Baxin iniciou bem O problema é que a gente tá com um jungle Que não é jungle Grave e posta no canal Tô gravando, galera Tô gravando Não sei se vai ser postada por causa do tempo de PT, né 20 minutão é muita coisa Caga no ano de segura, não GG Nana DC é boa demais Gente, é mó irado jogar de Nana DC, gente É mó irado So get the fuck up Tchau